Eu me chamo Daniel, eu sou criador de infoprodutos há um ano e eu sempre venho buscando formas de inovar quando eu crio produtos do marketing digital. Chegou um momento onde eu estava passando por um bloqueio criativo e eu já não tinha nenhuma ideia legal ou inovadora para criar um produto que me rendesse dinheiro. Eu precisava de uma forma rápida e definitiva que me ajudasse a criar um ou vários produtos novos. Até mesmo porque toda a minha renda hoje vem do marketing digital. Foi então que fazendo algumas pesquisas eu finalmente encontrei o que eu precisava. Finalmente eu encontrei o que eu estava precisando. Os e-books PLR do Wilker Costa, que são e-books de temas variados sem direitos autorais que você pode usar para criar o seu produto digital rapidamente sem necessidade de aparecer. E depois de começar a usar os e-books, não somente eu conseguia aumentar os meus ganhos mas também reduzir o meu tempo de criação. Antes eu precisava de muitos dias para criar algo novo, agora em um dia ou poucas horas eu consigo ter um produto pronto para ser lançado no mercado. O melhor de tudo foi que o valor que eu investi eu já recuperei na minha primeira venda com um dos produtos novos que eu criei usando um e-book PLR. É fantástico demais. Se você deseja ganhar dinheiro, ter autoridade instantânea no mercado de produtos digitais eu indico para você os e-books PLR do Wilker Costa. Pode ter certeza que os seus ganhos vão se multiplicar assim como aconteceu e vem acontecendo comigo.